Bom, e entre as vítimas da tragédia estão também os animais. A multidão de voluntários que está fazendo esse resgate também está se dedicando, eles estão se dedicando a salvar os bichinhos de estimação, que assim como os tutores foram vítimas dessa que é a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Isso em décadas. Marcelo Favalli tem mais informações pra gente. Cães perdidos em meio às inundações que atingem duramente o Rio Grande do Sul têm a oportunidade de se reunir com seus donos após terem sido salvos por voluntários que cuidam deles em abrigos improvisados para animais. Ao longo dos dias, milhares de pessoas se aglomeram nos locais cedidos pela Universidade Luterana na esperança de reencontrar seus queridos companheiros. Para a moradora Andréa Correia, este abrigo se tornou a tábua de salvação que lhe permitiu reencontrar os seus animais de estimação, Chewbacca e Leleca. Eu tô, Deus de que, da semana passada procurando eles nos abrigos. Daí eu vi a foto do Peludinho, do Chewbacca, no site, no Instagram, e vim procurar eles aqui, porque eu já tinha procurado no Bem-Estar Animal, tinha procurado lá no Garden Container, né? Daí eu achei os dois, falta só um agora, que é um linguiçinha. Caterine Haas, que administra o serviço de localização, explica o trabalho dos voluntários. A gente trouxe, primeiramente, foram 60 cães, tudo com voluntários, né, que são pela causa, que gostam, né, que disponibilizaram do tempo deles. Como acabou se espalhando, né, o local, por ser um local grande, né, acabaram vindo muitos outros animais, então hoje a gente tem aproximadamente 2.500 animais, cachorros. Iniciativas do tipo se espalharam pela cidade. A operação começa com o resgate dos animais ilhados. Em seguida, voluntários fazem um trabalho de acolhimento, e depois a triagem, como explica a Carolina Souza. Eles estão vindo lá das casas do Maipá, os donos estão pedindo resgate, tem uma triagem para passar aqui com eles, eles estão sendo acalmados, e tem ali a parte, se precisar de cuidado médico, e também para deslocar para abrigo. Tem um monte de gente ali para fazer carona solidária, e tem um monte de veterinária acompanhando. Segundo os administradores dos abrigos, os cães são fotografados, e as imagens postadas em uma conta do Instagram, para que possam ser encontrados pelos seus donos.